Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. E dessa vez eu quero comentar sobre essa bombástica notícia que aconteceu ontem. Ontem eu percebi que muita gente ainda não está conseguindo entender direito o que aconteceu, então eu quero deixar esse vídeo o mais informativo e detalhado possível para essas pessoas que não estão entendendo essa nova mudança. E é claro, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, se ainda sobrar alguma dúvida, vocês podem me perguntar nos comentários que eu vou responder essa dúvida de vocês. Então tá, primeiro eu quero falar sobre como foi feito esse anúncio oficial. Ontem estavam me pedindo fontes sobre essa notícia, quando eu postei a notícia no Facebook, e a fonte foi uma stream oficial da Wizards, que aconteceu às 18 horas de ontem, e o The Professor, que é o maior YouTuber de Magic do mundo, e é um grande defensor do Pauper, ele estava reagindo a essa stream, a essa notícia ao vivo, fazendo uma espécie de live react, e é aí que foi feito esse anúncio oficial. Em outras palavras, daí que veio a fonte dessa notícia. E qual que é essa grande notícia? É de que o Pauper, a partir de agora, é um formato oficial e sancionado pela Wizards, e além disso, o Pauper foi unificado. Mas vamos por partes. Primeiro eu vou falar sobre as mudanças que acontecem, pelo fato do Pauper agora ser oficial e sancionado. Agora, quando tu joga um torneio local na tua loja, tu vai ganhar Planeswalker Points, que, de maneira resumida, se tu atingir um número determinado de Planeswalker Points, tu pode ganhar uma vitória automática nas primeiras rodadas de um torneio grande, como um Grand Prix. Essas vitórias automáticas também são conhecidas como Buy, então tu pode ganhar Buy 1 ou Buy 2 num Grand Prix, jogando o seu Pauper no torneio local da sua loja. E, além disso, os Planeswalker Points também são pré-requisitos para jogar em outros torneios grandes, como, por exemplo, o Nacional de Magic. Então, para tu jogar o Nacional de Magic, tu tem um número mínimo de Planeswalker Points que tu tem que atingir, e esses Planeswalker Points, a partir de agora, podem ser recebidos jogando Pauper na sua loja local. E uma outra mudança é que agora podem existir torneios oficiais, torneios organizados pela Wizards, no formato Pauper. Um exemplo de torneio grande assim que pode acontecer, organizado pela Wizards, é o Grand Prix, e fazendo um parênteses aqui com a minha opinião, eu fortemente acredito que vá ter um Grand Prix Pauper no futuro. Eu não sei se vai ser daqui a um ano, daqui a um ano e meio, sei lá, mas vai ter, na minha opinião. Agora vamos falar sobre a unificação do Pauper, que é a segunda parte dessa notícia. Quem jogava Pauper em 2014, 2015, 2016, há um tempão atrás, se lembra que o Pauper tinha duas listas. A lista do Magic Online e a lista do Magic Físico. A lista do Magic Online contava com cartas que foram printadas como comum, apenas dentro do Magic Online. O exemplo mais clássico de todos é a Chander's Edict, que ela só foi printada como comum no Magic Online, enquanto a versão física da Chander's Edict, ela é apenas incomum. Mas pelo fato dela ter sido comum no Magic Online, ela sempre foi válida dentro do formato Pauper. A segunda lista é de cartas que são comuns fisicamente, ou seja, na edição física dessa carta, que ela foi lançada fisicamente, ela é comum, mas dentro do Magic Online, no Magic Online, ela nunca foi comum. E essas cartas, elas não costumavam ser válidas, elas não eram válidas para serem jogadas, apesar delas terem sido printadas como comum fisicamente. O exemplo mais clássico de todos é a Granada Goblin, que é uma comum de Fallen Empires, uma edição super antiga, mas que no Magic Online ela saiu apenas como incomum, e por isso ela não era válida no formato Pauper, então por isso que se tu quisesse jogar um torneio de Pauper na sua loja local, tu não podia jogar com a Granada Goblin, porque ela não tinha sido printada como comum no Magic Online. Mas agora essas duas listas foram unificadas, então todas as cartas que antes tu podia jogar, tu ainda vai continuar podendo jogar com elas, como por exemplo a Chainer's Edict, que era uma carta que tu já podia jogar, por ter sido printada como comum no Magic Online, tu vai continuar podendo jogar com essa carta, mas nós ganhamos 415 cartas novas, que nunca foram comuns no Magic Online, ou seja, nunca foram válidas no Pauper, e agora elas são válidas no Pauper. E se eu achar um link com uma lista com essas 415 cartas novas que agora podem ser jogadas, eu vou deixar nos comentários desse vídeo, assim que eu souber de algum link confiável com essas 415 cartas novas. E dessas 415 cartas novas que foram adicionadas ao formato, três dessas cartas já chegaram ao formato Banidas, sendo elas a Sinkhole, Hymtutorek, e Hightide. Essas 3 cartas realmente são muito fortes, e eu acho bem justo, bem bom, que essas cartas foram banidas, porque elas realmente são fortes demais. Eu separei aqui 6 cartas novas, que elas podem impactar o formato de alguma maneira, eu não vou me aprofundar muito nessas novas cartas, talvez eu faça um vídeo falando mais profundamente sobre essas cartas que podem jogar no Pauper, mas eu vou citar 6 cartas que podem impactar o formato. Goblin Grenade, Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast, os motivos delas impactarem o formato, eu não vou explicar agora nesse vídeo, mas são cartas que podem impactar o formato. E dando continuidade, mais 3 cartas que podem impactar muito o formato, é o Deserto, que é um terreno muito forte, Merchant Scroll, que é uma carta muito forte, que pode buscar mágicas instantâneas, e Ashes to Ashes, que é uma carta que pode exilar 2 criaturas de uma vez só. Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo sobre essas 6 cartas, porque eu quero deixar o vídeo mais informativo, eu deixei essas 6 cartas aqui só para citar, que são cartas novas que a gente tem à disposição no nosso formato, e além dessas 6 cartas que eu falei agora para vocês, tem muitas outras cartas boas entre as 415, mas é claro que tem muitas cartas ruins também, entre as 415 cartas novas que a gente tem no formato. Lembrando, uma coisa muito importante, é que essas mudanças vão estar valendo no formato a partir do dia 2 de julho. Então, a partir do dia 2 de julho, se vocês fizerem um torneio local na loja local de vocês, a partir dessa data, já vai estar valendo as novas mudanças, e o pálper já vai estar sendo um formato oficial. Então, vamos ficar de olho nas mudanças que isso vai trazer, e aqui eu peço novamente que, se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja relacionada a essa mudança, me pergunte nos comentários que eu vou responder, eu não quero ver ninguém sem entender o que está acontecendo. E para ajudar vocês nesse entendimento, eu vou deixar 3 vídeos que explicam essa nova mudança. O primeiro é o do The Professor, que é um vídeo que está em inglês, mas é um vídeo muito informativo. O segundo vídeo que eu vou deixar na descrição é o do Guma Noob, eu acho bem legal o fato dele estar bem animado com essa mudança. E o terceiro é o do André, do O Motivo, que lá ele explica a notícia de maneira bem didática, então eu recomendo bastante que vocês acessem esses 3 vídeos que eu vou deixar na descrição. Se surgir mais algum vídeo bom que ajude a esclarecer o que aconteceu, eu também vou deixar na descrição. Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um bom pálper a todos a partir de agora. Um grande abraço e até mais!